Eu tô querendo mais intimidade, chegar só me beijou Vaqueira tô querendo namorar, eu quero te ver todinha sem roupa Não tá dando mais pra suportar, quando tu me beija sobe o fogo e não apaga Tu tá me deixando louco, eu quero descobrir o escondido do seu corpo Vaqueira tô querendo namorar, nós sem roupa agora Se você quiser eu vou, eu vou tirar o seu mé Eu vou, eu vou tirar o seu mé Nós sem roupa agora Se você quiser eu vou, eu vou tirar o seu mé Eu vou, eu vou tirar o seu mé Eu tô querendo mais intimidade, chegar só me beijou Vaqueira tô querendo namorar, eu quero te ver todinha sem roupa Não tá dando mais pra suportar, quando tu me beija sobe o fogo e não apaga Tu tá me deixando louco, eu quero descobrir o escondido do seu corpo Vaqueira tô querendo namorar, nós sem roupa agora Se você quiser eu vou, eu vou tirar o seu mé Eu vou, eu vou tirar o seu mé Nós sem roupa agora Se você quiser eu vou, eu vou tirar o seu mé Eu vou, eu vou tirar o seu mé Bom, checo vaquero Não tem nada que nós ame mais do que você Minha vaqueira volta Sela aí, teu cavalo Volta pra fazenda Que é o seu lugar Vem cuidar do gado O mado tá secando Sem você aqui Tá tudo se acabando É que tá faltando Seu amor nos quatro cantos Sem o seu amor O mado cegou Cada doerceu E meu cavalo de vaqueirada Nunca mais correu Ele nunca mais correu Sem o seu amor Tudo se acabou E se não voltar É questão de tempo O frio que acaba também Volta, meu bem Volta, meu bem Sua saudade não faz bem Não tem nada que nós ame E mais do que você Minha vaqueira volta Sela aí, teu cavalo Volta pra fazenda Que é o seu lugar Vem cuidar do gado O mado tá secando Sem você aqui Tá tudo se acabando É que tá faltando Seu amor nos quatro cantos Sem o seu amor O mado cegou Cada doerceu E meu cavalo de vaqueirada Nunca mais correu Ele nunca mais correu Sem o seu amor Tudo se acabou E se não voltar É questão de tempo Pra eu me acabar também Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Sua saudade não faz bem Se não for má-lo Não tem nada que mais Boa, que já é o meu bem Moça, vou falar a verdade, não sou milionário, eu sou só hackeiro E dormi no caminhão pelas vaquejadas do Brasil inteiro Você mora na cidade, com sapaco da arte, filha de padrão Tenho medo de me enrover, pensar que é amor, e se for ilusão Vai me bater um desespero, dormindo sem sentir seu cheiro E se doer meu coração, eu pulo desse caminhão Mas só que ela me falou, que por mim se apaixonou E já tomou a decisão, vai comigo no caminhão Ela me entregou seu coração Ela me entregou O seu coração pra ser feliz a vida inteira Ela me entregou O seu coração é a minha maior riqueza Vai me bater um desespero, dormindo sem sentir seu cheiro E se doer meu coração, eu pulo desse caminhão Mas só que ela me falou, que por mim se apaixonou E já tomou a decisão, vai comigo no caminhão Ela me entregou o seu coração Ela me entregou o seu coração Ela me entregou o seu coração pra ser feliz a vida inteira Ela me entregou o seu coração 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 É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada, mas depois controla a língua no meio do corpo O que acontecer aqui entre quatro paredes, me promete que não vai sair daqui Aí depois a gente inventa algo novo, e marca outro horário pra fazer gostoso Se eu não contar e nem você, é um porcentamento que alguém sabe É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada, mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada, mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada, mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada, mas depois controla a língua no meio do corpo Será que vai voltar? Nem sei aonde você está É só fazer amor com calma, não deixa marcar no meio do corpo Será que vai voltar? Não dá mais pra viver Se eu não tiver você Não vou me acostumar Viver sem te amar Será que vai voltar? Não sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não pare a falta Será que vai voltar? Não sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não pare a falta Segue o bom Deixei você partir Mas isso dói em mim Vontade de nem Vontade de ligar E pede pra voltar Não dá mais pra viver Ei Se eu não tiver você Não vou me acostumar Ficar sem te amar Será que vai voltar? Não sei aonde você está Meu erro foi achar que você não paria a falta Será que vai voltar, sei aonde você está Meu erro foi achar que você não paria a falta Será que vai voltar, sei aonde você está Meu erro foi achar que você não paria a falta Música 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 Música